Música Olá, estamos no ar com o programa Falando Dê. O novo Conselho Municipal de Saúde vai tomar posse essa semana. Para quem não sabe, o órgão faz o controle social da saúde do município. Ele é composto de 50% das entidades de representação do controle social, 25% da gestão e 25% são prestadores de serviço. Essas pessoas se reúnem regularmente, a fim de discutir ações gerais da saúde e procurar soluções para problemas expostos. Aqui em nossos estúdios, o superintendente de gestão estratégica e participativa, Clemilson Belo, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Beto Moreira. Portanto, vamos falar de saúde. Sejam bem-vindos, tudo bem? Clemilson, Beto. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui. Primeiro, eu gostaria de saber a posse, quando vai ser? Acho que já tem a data e o horário e aonde vai ser. Então, primeiro nós queremos agradecer mais uma vez os passos aqui na TV Câmara. E aí, isso tem sido muito importante, trazendo já desde a época da nossa conferência, que foi uma cobertura muito importante, garantindo o princípio da publicidade, isso é legal. A posse está prevista para o dia 20 agora, agosto, 20 de agosto, a partir das 18 horas, no Hospital da Japoíba, no HGJ, no auditório. E é aberto, Beto, ao público? Como que funciona isso? Ou você chama algumas entidades? Como que faz? Não, é aberto ao público, de modo geral, mas nós estamos encaminhando alguns convites para as entidades de representação aqui do município, todas as autoridades e tal. Mas é aberto, ela é uma reunião comum, uma posse comum, aberta, como tem que ser, o Conselho Municipal tem que ser um órgão público, aberto a todos, aberto ao público também. Clemilson, qual a importância de ter um Conselho no município, você que trabalha com a saúde? Extremamente importante. O Conselho Municipal de Angra dos Reis é um conselho muito atuante, ao longo desses anos, e principalmente nessa gestão, ele se fortaleceu. Nós conseguimos construir uma boa parceria, efetivamos uma infraestrutura mínima, mas necessária para que eles pudessem estar desenvolvendo o trabalho. E ao longo, estamos dando todo o suporte, através da superintendência de gestão estratégica participativa, para que o Conselho consiga executar a sua política, que é exatamente essa, a fiscalização e o controle social. Então, é da sua importância, porque é naquele fórum ali que se discute toda a política de saúde do município, que é colocada para os usuários, através das representações das suas entidades. E ali é formulado e é feita a prestação de conta, é avaliado os encaminhamentos, etc. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião extraordinária do Conselho. Então, é um conselho que tem uma regularidade em seu funcionamento. É um conselho que, a par do nosso Estado, ele tem uma grande representatividade no Estado. E todos os municípios têm ou, pelo menos, têm? Todos os municípios precisam ter, nem todos têm o Conselho Municipal funcionando. Há uns que só aproforma tal, o nosso não, o nosso funciona efetivamente. O Beto tem, ao longo desse mandato dele, se dedicado, junto com outros conselheiros, para que o Conselho funcione cada vez mais e melhor. Beto, eu tenho notado que eu tenho acompanhado também os conselhos gestores, né? Tem do Frade, dos bairros. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas pessoas estarem atuando nas comunidades. A gente vai falar assim, mas eu queria só voltar um pouquinho em relação à posse. Faltou um dado em relação à posse, que é a eleição do novo presidente, né? A posse, nós vamos dar posse ao Conselho. Vai ser no dia 20, né? E o Conselho, o Conselho que vai tomar posse, vai estar escolhendo o presidente para dar continuidade no trabalho. Esse é um fato que a gente acabou não colocando aqui. Mas, em relação a essa estrutura do distrito, essa descentralização desse trabalho, nós tivemos duas fases na vida do Conselho Municipal, né? A fase antes dessa gestão e a fase a partir dessa gestão. Eu acho que quando você tem uma gestão que tem uma visão de que ser fiscalizada é importante, você passa a ter mais credibilidade junto à população. E é importante mesmo, Beto? Tem sido muito importante. E aí é bom colocar que o Conselho de Saúde, o diferencial dele é que ele é deliberativo. Ele não é um conselho consultivo, né? E aí o episódio que ocorreu durante essa semana que chocou as pessoas em relação à depredação do patrimônio público ali na UPA, nós tivemos uma reunião extraordinária dentro da UPA. Outra saindo de UPA, viemos já para a Secretaria. E essa reunião foi específica para esse ato? Foi, a pauta é específica. Vou só explicar, né? Para quem não sabe, um cidadão entrou dentro da UPA essa semana, que passou e destruiu a UPA quase inteira, né? Ele é parte da recepção. Então, foi um fato que chocou a população daqui de André dos Reis. Então, aí nós fomos colocar em pauta essa situação, o porquê do ocorrido, o que poderia ser evitado, né? A questão da integridade física dos funcionários ali dentro. E a reunião fluiu bem ontem e tal. Mas quanto à questão, os conselhos gestores, voltando ao que você fez a pergunta, ele traz uma modalidade de gestão diferenciada. Porque quando você leva a discussão para a unidade onde você mora, a ESP, ela tem esse papel que é a descentralização do atendimento na atenção básica, né? E quando a atenção básica não vai bem, o restante nada vai bem, acaba desagrando tudo nos hospitais, que não é o foco. O foco é você evitar que a pessoa chegue ao hospital. Por isso a ESP fez tanto sucesso no mundo, começando lá em Cuba, e foi por aí afora, no Brasil e Niterói. Então, o que que acontece? Nós levamos para cada unidade de saúde um conselho gestor com o mesmo modelo do conselho de saúde que existe no município. Com a mesma paridade, né? 50% de usuário, 25% gestor e prestador e 25% dos profissionais de saúde. Então, isso fez com que as pessoas daquele bairro tivessem um sentimento de cuidar daquilo que é seu. Eu acho que isso é legal, porque trazer o grupo todo, de todo o município, para estar sempre nas reuniões do conselho, não é muito simples isso. Até porque eu queria deixar bem claro aqui, mais uma vez, aproveitando a oportunidade do apoio aqui da TV Câmara, é de que todos nós somos voluntários, né? Hoje o conselho municipal tem um trabalho, tanto da presidência, como da comissão executiva, os demais conselheiros, ninguém recebe para ser conselheiro. Então, tem que haver mesmo uma dedicação, um amor, um carinho muito grande para fazer esse controle. Então, essa construção do conselho gestor de cada unidade foi a grande estratégia dessa gestão nossa que está terminando agora no dia 20. Então, é com muito carinho, com muita alegria que eu falo isso, né? Eu acho que os acontecimentos nos últimos 15 dias, em relação à franja, à mobilização, ao Hospital de Praia Brava, tudo o que aconteceu foi fruto desses conselhos que nós criamos ao longo desse mandato nos bairros e nas unidades de saúde de cada bairro. O Clênio, se esses conselhos gestores são formados, as pessoas se voluntariam, como que funciona isso? Sim, as pessoas se voluntariam, né? Só voltando ainda, Tatiane, em relação ao assunto passado, eu queria também esclarecer, o episódio lá da UPA, rapidamente a gente conseguiu dar uma resposta efetiva, né? Isso aconteceu num sábado de madrugada, num domingo de manhã cedo, a UPA já estava funcionando normalmente, com toda a estrutura montada, etc. Foi um ar do trabalho, né? É, foi. E o cidadão, hoje, ele se encontra preso já em Bangu, né? Então, ele vai responder judicialmente, vai arcar lá com as suas responsabilidades, né? A par disso, é um outro episódio que aconteceu na UPA, nós também abrimos uma comissão processante, que é chamada CPP, Comissão Permanente Processante, né? Que foi depois desse episódio? É, e isso vai se dar continuidade para apurar os fatos ocorridos lá, para não ficar impune, né? Esse governo preza aí pela lisura e pela transparência. Bom, a importância da participação da sociedade exatamente garantir um pouco isso que o Beto falou, né? As pessoas, quando a gente convida, as pessoas vão participar das reuniões tais, elas se sentem responsáveis por aquele bem público, né? Elas querem cuidar daquele bem público, né? Elas querem que aquele bem público seja valorizado, né? Então, elas acabam abraçando essa ideia, uns com mais intensidade, outros com mais intensidade, por exemplo, né? A gente, ao longo desse período, já tem ouvido e já tem feito alguns mutirões, né? Os próprios conselheiros ali da região, da comunidade, se predispõem a trocar uma lâmpada, a fazer a pintura de um muro, a fazer uma... enfim, eles se sentem donos daquilo e querem que aquilo funcione de fato, né? Então, isso é muito bacana para a gestão, por quê? A comunidade, quer dizer, o morador, ele tomando de conta daquilo, daquela unidade, né? Aquilo ali vai funcionar direitinho, né? E o conselho de gestores, ele visa exatamente isso, é consertar, é alinhar as ações do governo, né? A gestão, a comunidade, para que aquilo funcione e dê o prosseguimento, né? Então, a ideia é essa. E a gente tem conseguido avançar bastante com relação a isso, né? Agora mesmo, está sendo criado vários outros conselhos gestores, né? Estamos discutindo... Tem quantos, tem assim? Nós estamos com 20, 20 conselhos gestores já constituídos, né? Tem um calendário para mais 13 conselhos e estamos criando, fortalecendo também os conselhos, os representantes dos conselhos distritais, né? Que são por distrito do nosso município. E eles participam do conselho municipal ou não? Sim, na estrutura da organização do conselho, no que se refere ao usuário, nós temos garantido os cinco distritos sanitários com assento, né? Então, você pega o primeiro distrito, que é o centro, essa região aqui, Vila Velha, De Boia, toda essa área aqui, Bonfim, a parte alta da cidade, mas até Morro da Cruz, Balneário e até Sapiatuba Marinhos. Você tem o primeiro distrito. Segundo distrito, você pega Jacuí, com toda aquela região, vai até Serra d'Água, né? E você tem o terceiro distrito, que é do Camorim Pequeno até Garatucá, e o quarto, de Ariró, até o Parque Mamucaba e o quinto, a Ilha Grande. E foi formado hoje, queria parabenizar a comunidade da Ilha Grande, que chegou a notícia de que a reunião foi muito bacana lá hoje, escolheram os seus representantes do distrito. Esses representantes, esses cinco representantes, já tem um assento garantido no conselho, deliberado na conferência e representa aquela região do distrito, os cinco distritos sanitários que nós temos no município. Agora nós temos, além da posse do Conselho Municipal, nós temos o Encontro Estadual de Saúde, ou seja, a Conferência Estadual de Saúde, que vai acontecer agora em outubro. Que isso tudo, essa formação toda começou na Conferência Estadual, não é isso? Na Conferência Municipal. Municipal, agora vai para a Estadual. Isso, então, foi tirada a delegação, foram eleitos os delegados, os delegados já se inscreveram, o prazo terminou ontem, e nós já encaminhamos e agora vem a Conferência Estadual. Qual é a data mesmo, Clêmio? Eu não lembro exatamente, são três dias de discussões. Mas é esse ano ainda? É, agora em outubro. E em dezembro a nacional. É, e em dezembro a nacional em Brasília. Aí não tem municipal, estadual e depois a nacional. Exatamente. E o que se leva para essa reunião? Deixa eu só falar sobre isso rapidinho, porque como nós já participamos de algumas conferências do Estado e a nível nacional, é bom ser essa pergunta interessante, porque quando você sai do seu município para o Estado, você leva as propostas, evidentemente, do seu município. Foram aprovadas. E quando você parte, aprovada a conferência. E quando você parte do Estado para a União, você tem que levar as propostas mais a nível de Estado, né? Então, uma das coisas que nós sempre debatemos muito é em relação à questão da contrapartida da Neto no FIRA. Sim. Uma instituição federal dentro do nosso município e nós avançamos, inclusive, no passado, na questão do fundo a fundo e outras situações que nós tivemos em Brasília. E, assim, o que a gente coloca é que, estrategicamente, para o sistema, essas conferências são muito interessantes. São frutos que vão aparecer depois, às vezes, nesse momento. Pô, mas quando você vai observar, a própria ESF é fruto de debates, de conferências e outros temas também. E surgem muitas ideias nessas conferências. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é que os nossos delegados, eles vão para o Estado e lá é um salve se puder, né? Porque todo mundo quer estar representando o seu município em Brasília. Então, é tudo muito... é acalorado mesmo as discussões. É um processo muito interessante. Mas o pessoal que está ainda está preparado, vão ter ainda um treinamento antes dessa ida, né? Clemens, é muito bom você falar isso, para as pessoas saberem que elas podem participar. Basta querer, não é isso? Exatamente, é. É um instrumento que já vem desde o governo Lula sendo implementado, né? As conferências estaduais, nacionais e municipais, né? E, assim, é um espaço em que qualquer cidadão, a Dona Maria, o seu João, o seu José, enfim, a Dona Antônia, pode e deve ir lá nessa conferência participar e colocar a sua sugestão, a sua opinião, a sua reclamação, a sua ideia, porque é ali, naquele espaço, é que vai discutir as novas políticas, né? Que vai ser implementada naquele setor, né? Então, é importante. Se você tem uma sugestão, uma reclamação ou quer acompanhar, né? Aquela política daquele setor, é a conferência municipal, no caso, né? Que dá a possibilidade de você ter um espaço para se apresentar, né? Não só isso. Não tendo mais a conferência, no caso da saúde que já passou, nós temos nos bairros, os conselhos gestores em cada unidade que a gente está organizando, pode procurar na sua unidade lá, a diretora, o enfermeiro responsável e tal, e se informar o dia e horário das reuniões para você também participar, dar suas sugestões, fazer a sua crítica, dar sua colaboração, porque também o conselho gestor da unidade, ele é um órgão deliberativo. Ele é composto exatamente como a gente colocou, né? 50% são usuários, aí a grande maioria, 25% nós gestores, né? No caso, eu me encontro como gestor, nesse momento, né? E os outros 25% são os prestadores de serviço, as empresas que trabalham para o município Precisa fazer uma correção, na verdade, 25% do gestor e prestador junto. E prestador junto, né? E 25% do profissional de saúde. Exatamente, desculpa, é os profissionais que representam aquela unidade, né? Só não participa quem não quer, é isso? É, eu acho que não é... Quem não quer não, é porque às vezes você reclama... Sim, existe espaço democrático lá, é isso? Exatamente, às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Pela falta de comunicação, etc., né? Quero aqui reforçar esse convite, porque é um canal aberto para qualquer cidadão, qualquer pessoa poder ir lá e dar contribuição. É extremamente importante, é uma reunião rápida, é uma vez por mês, né? Que acontece nas unidades e ali é o espaço da gente pactuar a qualidade de saúde que a gente quer para a nossa, no caso, para o nosso pôr de saúde. Bem, eu só queria fazer duas observações em relação a... Dois situações que eu só acho que é diferencial, né? Em relação ao Conselho de Saúde. Os demais conselhos eu não vou falar pelos demais conselhos. Mas o Conselho de Saúde tem um diferencial muito grande. Primeiro que ele está preceituado por lei. O município que eu não tenho o Conselho de Saúde ativo, como colocou o Cranilson, ele deixa de receber diversos recursos financeiros, fundo a fundo e vai por aí afora. E a questão de que as conferências são deliberadas por lei. Eu tenho um rito a cumprir, né? Então, eu preciso cumprir o rito do município, que vai cumprir o Estado, que vai cumprir o Nacional e vai por aí afora. E o diferencial na questão do Conselho Municipal é que todas as deliberações das conferências, ela vai fortalecer o Plano Municipal de Saúde. Então, as nossas propostas, que o nosso relatório final da conferência foi fechado, e aí são várias propostas que os ritos temáticos existiram lá e tal, os eixos temáticos, ela vai diretamente para... vai ser aproveitado no Plano Municipal, que aí depois vem a questão do orçamento, em meio de setembro, PPA, por aí afora. Mas eu queria colocar essa situação, que o Conselho Municipal, o diferencial dele é que se a matéria não aprova, ela não anda. Não anda, exatamente. O município, o gestor nenhum... Entendi, existe um procedimento, né? Em município nenhum o gestor pode deliberar sem que nós estejamos dando crivo, né? Por isso a preocupação, e vai aqui a nossa... essa colocação que já temos conversado, inclusive com a gestão participativa, é a questão do preparo do conselheiro, né? E eu acho que o conselheiro precisa... Esse mandato foi um mandato de organização do conselho, né? É sério, estrutura e parceria com a gestão atual, que deu esse gajo todo aí e tal. Mas eu acho que o próximo conselho, e aí o novo presidente, ou o velho do presidente, não sei, que ele possa realmente... Você é o único que... Como que é essa forma? Como que é feita essa eleição? Na verdade, a eleição é apresentada durante o período da posse. Tomou posse, né? Algumas pessoas se levantam, defendem algum nome, indicam algum nome e vai para a votação, dentro dos conselheiros. Dentro dos conselheiros eleitos na conferência. Aí você quer falar quais são os conselheiros? Não, ainda não tem definido porque o regimento permite você lançar a candidatura no momento. No momento, entendi. Então, não tem nenhuma definição. Mas você não dá. Nós temos 28 entidades aptas, né? Sim. Que foram... A princípio, eu estou colocando meu nome à disposição porque parte do grupo entende que é importante essa continuidade. Mas é democracia, eu acho que as pessoas têm tudo direito. É no momento, então é na hora mesmo, né? É na hora. Sugerem nomes e aí é feita uma votação. Exatamente. Isso aí é legal porque dá oportunidade para outros conselhos. Muito interessante, eu não sabia que era assim. Não é um plano que você faz antes, né? Você apresenta a tua chapa, não é assim, né? Eu ia fazer essa pergunta, eu ia falar, mas tem chapa, não, não é. Então, sugere-se os nomes entre as pessoas que são 28, né? São 28 entidades, dentre eles... Para finalizar esse raciocínio da legislação, que eu acho que é legal colocar, então, independente do governo que vai estar, independente de qualquer coisa, precisamos seguir esse rito. E aí eu queria agradecer aqui, aproveitar esse momento, já que está terminando o mandato, para agradecer a gestão atual que teve um entendimento, inclusive, da contemplação do nosso jurídico. Quando nós temos uma assessoria jurídica do conselho, que ela é fundamental nesse aspecto, já vem trabalhando. Tivemos aí um problema com o rapaz que está atuando, mas está atuando. Então, assim, eu acho que é bacana estar colocando isso, né? E a nossa preocupação... Essa estrutura é muito importante, né, Neto? Logística, se não tiver, não anda, né? Então, é prejudicial para o cidadão e para qualquer gestor um conselho destruturado. Não é inteligente isso. Foi o que essa gestão enxergou, isso. Quer dizer, se o conselho é bem estruturado, consegue estruturar outras coisas, né? Outra situação, por exemplo, você está intermediando os debates, os embates, o que está ocorrendo durante toda a política pública, as informações junto, as denúncias junto ao Ministério Público, que acaba, chega, né, na Secretaria do Conselho para você estar fazendo as respostas, os embasamentos. A visão de um governo dentro da linha da transparência, ela é muito importante. Muito. Muito importante. Quando você joga aberto, quando você olha no olho das pessoas, fala a verdade, coloca o problema na mesa, abre para a discussão, você em conjunto consegue buscar uma alternativa. A solução existe, né, Cleminho? Exatamente. Então, é isso... Tem que se buscar, é de uma forma limpa. Exatamente dessa forma que a gente enxerga e enxergou o Conselho Municipal de Saúde, né? A gente criou essa dinâmica, né, com muita transparência, evidentemente respeitando cada um a sua parte, né, a sua autonomia, né? E a gente tem conseguido avançar bastante nessa questão, né? O Conselho hoje, como eu digo, é um dos órgãos, não é o único, mas é um dos órgãos do município que tem uma atuação cotidiana, cotidiana no município. Mas isso é notório, eu faço muita matéria nas ruas e todo mundo sempre fala do Conselho de Saúde e quando eu fiz a pergunta desses conselhos gestores dos bairros, é porque assim, eu faço muita matéria na rua e as pessoas, assim, eu vejo elas muito animadas, falando e defendendo, foi o que você falou, a unidade de saúde como se fosse a casa delas, não essa participação da sociedade, acho que é fundamental para... Eu quero fazer uma observação em relação à UPA, deixar aqui o nosso recado para o nosso grupo que está, as pessoas que estão assistindo aí à TV Câmara, nós precisamos abraçar a UPA, nós precisamos entender que a UPA é um patrimônio do município, os problemas que acontecem, às vezes a dificuldade de gestão, alguma coisa que o usuário não está satisfeito, hoje existe um conselho gestor na UPA que nós criamos, foi um dos primeiros conselhos que nós tivemos a preocupação de criar, foi o conselho da UPA, porque a UPA ela realmente, são 300, em torno de 300 atendimentos em dia. Então, para quem mora na região, para quem conhece hoje a necessidade que nós temos no nosso município e de repente você vê cidadão sem noção quebrar o patrimônio público, acho que independente de questão política, governamental, temos que separar isso. Como foi dado um abraço em 2000 no Hospital de Praia Brava, sempre cito esse exemplo, quando o Hospital de Praia Brava passou aquela crise, não vai ter mais um hospital, o Hospital de Praia Brava, que criaram a FEAM e que nós abraçamos o Hospital de Praia Brava, eu acho que é necessário que a população comece a pensar na UPA, porque apesar da característica da UPA ser um pronto atendimento, a UPA não tem essa característica de internação, a UPA tem sido realmente muito importante para muitas famílias, para muitas pessoas e não é justo que nós deixemos um trabalho tão importante quanto esse, pelo contrário, temos que debater sim, vou abrir já, temos que debater sim a melhoria e trazer a população que nós estamos fazendo para dentro da UPA e o entendimento com o gestor, mas nós não podemos achar que a UPA chega lá e joga uma bomba dentro da UPA, eu acho que nós temos que abraçar a UPA, porque tem sido de grande importância, claro, é necessário que se criem outras alternativas, que melhore o fluxo do atendimento, isso é um outro assunto que nós temos que discutir. Mas foi o que o Linus falou, jogar o problema na mesa e tentar uma solução. Hoje a UPA, o clima está tão estranho e cria-se uma instabilidade para quem está na UPA e em especial para quem atende enquanto funcionário, que é tensão, o clima é tenso, eu acho que isso é desnecessário, a população precisa ter que se desarmar, separar as questões políticas. Mas você acha que a UPA é mal vista? Você acha que isso acontece que é mal vista? Não, eu acho que não. Não, que coisa acontece. Eu queria citar um exemplo aqui que aconteceu nesse episódio desse rapaz que entrou. No meio daquela tensão, o cara lá destruindo ali a recepção e tal, o doutor Cleanto estava recebendo um paciente que estava com um infarto e ele estava fazendo literalmente, trazendo a vida novamente, esse paciente ficou mais de uma hora e meia, a preocupação do médico de estar ali, salvando aquela vida ali e tal e aquilo ocorrendo ali. Então assim, a UPA, eu estou trazendo isso como exemplo porque foi no meio daquela confusão toda que aconteceu ali, esse paciente estava dando entrada, o doutor Cleanto ficou mais de uma hora e meia em cima dele, eletro, dando choque, enfim, fazendo todos os procedimentos para ressuscitá-lo e conseguiu, graças a Deus, mas enfim, no meio de toda aquela tensão. E como se faz para que a população abrace a UPA? Qual que é o caminho? Não, tem vários caminhos. Primeiro, isso que o Beto colocou, é importante participar da reunião do Conselho Gestor daquela unidade para contribuir, fazer suas reclamações, sugestão e segundo, a gente ter o limite de que a par da gente ter a urgência da necessidade, a gente precisa ter a paciência, porque às vezes o desespero, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então ao invés de dar uma solução, acaba dando mais problema ainda. Então a gente precisa manter de forma íntegra, sincera, a educação, o respeito com as pessoas porque as coisas fluem. Eu acho que aí sim, a gente consegue ter uma sociedade, uma comunidade que respeita lá aos profissionais, que respeita os servidores, que sejam pessoas que colaborem para que a saúde cada vez avance mais. Não adianta fazer o que aconteceu, entrar lá e querer quebrar, fazer bagunça. Só piora, né? Só piora, porque nós vamos deixar de ter bens para poder atender. Se a gestão não estivesse preparada, por exemplo, para dar uma resposta imediata. Cadê o computador para substituir? Cadê o terminal para substituir? Não, não, não foi muita coisa. Mas cadê a linha telefônica? Enfim, como nós temos um planejamento, etc., a gente conseguiu rapidamente substituir todos os equipamentos ali e quatro horas depois já estava tudo funcionando normalmente. Mas se não tivesse, seria um patrimônio depredado que não poderia mais estar atendendo a comunidade. Então por causa de um sofreriam todos. Então é importante sim, a gente ir lá para ser medicado, clinicado, ser atendido, mas é importante a gente manter a nossa disciplina, a nossa educação, o nosso respeito com o cidadão, porque a partir daí a gente consegue se entender. Eu só queria observar o seguinte, em relação à UPA. É a menoria, tá? A maioria das pessoas tem um sentimento e um carinho pela UPA, mas a menoria, às vezes por umas questões, acaba desequilibrando ali e ressaltar que ao entorno da UPA tem um grupo que já está participando do conselho de gestão. Ontem, por exemplo, nós tínhamos três ou quatro moradores ali daquele do prédio em volta, que já estavam ali na reunião conosco e tinha até morador do Belém. Ele é do entorno como um todo e está discutindo a situação da UPA com nós. E são profissionais, são servidores qualificados, competentes, atenciosos. Estão ali para ajudar também. Tem profissionais ali excelentes. Você imagina que numa unidade daquela que salva vidas, são pessoas extremamente competentes, capacitadas, que doam a sua vida, o seu profissionalismo para exercer as suas atribuições. Não tenho dúvida nenhuma, a equipe lá está de parabéns. Esse exemplo até que você usou do médico, toda essa confusão acontecendo, ele ali preocupado com uma vida. Exatamente. Quer dizer, muito importante. Bom, a gente já está chegando ao fim, mas eu queria que o Beto fizesse as suas considerações finais e depois o Cle Nilson. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer o espaço. Convidar a população que tenha disponibilidade para estar conosco lá na posse na quinta-feira, no dia 20, a partir de 18 horas. Deixar aqui esses sentimentos que nós precisamos estar atentos em relação ao que vem acontecendo no modo geral, mas discutindo, disponibilizando, sendo voluntários. Agradecer a cada conselheiro que ao longo desse mandato tem nos ajudado em todo esse processo, ainda mais se tratando de um trabalho voluntário. Eu gosto muito de ressaltar isso. As pessoas deixam sua família, seu trabalho, tiram o tempo para cuidar da política pública, uma coisa que afeta a nossa vida, a vida de todo mundo. Então, vai aqui o nosso agradecimento. E dizer o seguinte, que sem esse controle social seria muito ruim. Se nós fecharmos os olhos assim, imaginarmos as coisas que hoje nós temos, que nós não tínhamos no passado, é importante a gente fazer uma reflexão. Temos que melhorar, precisamos avançar, mas não tem como melhorar se não discutir, se não brigar, se não lutar. E aí, essa autonomia que o conselho tem, como bem colocou o Crenilson aqui, é uma coisa que a gente está buscando sempre. Não abrimos mão disso. Temos a nossa autonomia, o nosso trabalho. A gente fica colocando, tem que ser assim, não tem que ser nada. Tem que ser conforme a lei preceitua, conforme o sentimento da população. E acabou. E nós vamos nos entendendo, vamos discutindo toda essa política. Então, o meu agradecimento aos conselheiros é pela dedicação de cada um, pedir à população que não se afaste dos movimentos organizados, em especial a questão do conselho, que vale a pena não desistir, porque tem hora que realmente bate um sentimento negativo. Tantas notícias ruins, tantas coisas negativas, mas saúde é vida. Vale a pena discutir isso. Vale a pena buscar. Quantas pessoas estão sendo salvas aí durante o dia, trabalho de um, trabalho de outro. Vale a pena, não desista, continue participando. E é isso, eu acho que o recado é esse. Eu espero que o novo conselho tenha o mesmo ânimo, o mesmo sentimento. Aconteceram várias mudanças de assento, que a democracia é assim, é tudo muito transparente. Então, eu espero que o novo conselho tenha a mesma sorte, o mesmo apoio que o gestor atual renda, para que nós possamos estar desenvolvendo um trabalho bacana durante o próximo mandato, que o mandato são, de acordo com a legislação e o regimento, de quatro anos, de quem vai estar à frente de todo esse novo conselho. E aí eu queria lembrar, nós vamos estar reestruturando todos os conselhos de gestão de unidade, porque todos determinam o mandato junto com o nosso mandato. Mesmo que foram constituídos recentemente, terão que fazer uma renovação de mandato e vamos trabalhar o regimento interno, mesmo não estando presente, não sei se vou continuar, mas vamos trabalhar para que o regimento interno dos conselhos sejam elaborados, já é uma discussão que nós estamos tendo dentro do conselho. Podem até ser reeleitos novamente. Com certeza, acredito que até o povo lá está sendo dedicado e deve continuar. Exatamente. É por aí. Mas tem que ter essa... É, tem esse rito, né? Esse rito, é. Tem todo esse rito. Zerar e começar. E aí partir com a frente... É de quatro em quatro anos. E em frente, eu queria destacar aqui, para finalizar aqui, agradecer e dizer que foi lamentável a maneira do que eu sou assim, eu defendo extremamente o princípio da publicidade, da imprensa, imprensa sem imprensa não tem democracia, essa é a minha visão, mas foi lamentável a maneira do que foi vinculada a matéria em relação à UPA, né? De dois casos isolados ontem, onde saiu uma matéria que todos os funcionários da UPA não trabalham. E tem as suas garantias antes mesmo de trabalhar. Isso foi extremamente maldoso. Hoje os funcionários lá estão extremamente abalados. Tem pessoas sérias ali dentro. É lógico, numa organização grande, você sempre vai ter o joio e o trigo. Você vai ter que separar. Aí cabe a sensibilidade do conselho gestor, da gestão de mudar, encaixar as peças. Mas é lamentável, fica aqui o nosso recado. Nós estamos do lado dos funcionários, porque nós estamos acompanhando o trabalho deles lá dentro. Não é agora. Precisa ter uma condição de trabalho melhor e separar o joio do trigo. Mas fica aqui o meu protesto em relação à maneira do que foi vinculado na mídia nacional, não no princípio, essa questão da notícia da UPA. E agradeço, Tatiana. Obrigado por tudo. Um abraço ao nosso presidente Marco Aurélio por esse espaço aí. Valeu. Eu queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade de convidar a TV Câmara, aqui através da Tatiana, para a gente fazer uma visita à UPA. E ver lá, inclusive, como é que funciona a alimentação, como é que é servida a alimentação na dos funcionários, etc. O que eles acham lá. Acho extremamente importante. De fato, isso. A gente também colaborar com o Beto, no sentido de que lá na UPA tem servidores extremamente importantes, comprometidos. São profissionais capacitados que estão lá desenvolvendo um trabalho, salvando vidas a cada minuto, a cada segundo. Depois, é dizer que a gente precisa ter um canal de comunicação com a população. E a gente criou um canal lá na Secretaria de Saúde, dentro do Facebook, nas redes sociais, que é chamado o Doutor Informa. É uma página da internet, o Doutor Informa, e que ali a gente coloca todas as informações relacionadas à saúde, além da página oficial da Prefeitura. Mais especificamente da saúde, a gente tem ali todas as informações. E ali também, a gente fica sabendo o calendário das reuniões dos conselhos gestores. Quando acontece, o dia que acontece, a hora que acontece. Então, é um canal que você, que está nos assistindo, pode acessar aí o Doutor Informa. E ali você vai ter essas informações. Por último, era agradecer, que a TV Câmara, pela sua oportunidade. Agradecer a todos, a equipe toda aqui, o vereador Marco Aurélio. E estamos às ordens. Discutir saúde, para mim, é sempre um prazer e uma obrigação. E é uma discussão longa, assim, né? Dá uns 10 programas. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Este foi mais um programa falando de... Até a próxima.